E agora com vocês, Bandeira Deixe-me, eu preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Deixe-me, eu preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, eu preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Se alguém for me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, eu preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Se alguém for me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Depois que eu me encontrar Quando eu me encontrar Depois que eu me encontrar Depois que eu me encontrar Depois que eu me encontrar Como eu me encontrar Eu quero nascer Se alguém for me encontrar